Vamos apresentar agora a história e o trabalho do grupo Solazer. Seja para relaxar em família ou com os amigos, numa casa de campo, chácara, fazenda ou na cidade mesmo. Ter uma piscina linda como essa é o sonho de muita gente. Mas é um trabalho que exige experiência e muita seriedade. Qualidades que a Solazer Piscinas entrega em cada projeto. Não é à toa que se tornaram uma das maiores empresas do ramo de construção e instalação de piscinas do Brasil. As atividades da empresa começaram em 1986, com a instalação de piscinas de fibra. O foco atualmente são as piscinas em vinil, excelente opção devido ao custo-benefício, e também a piscina de concreto armado. Opção com maior resistência e durabilidade do mercado, que pode ser construída em qualquer tamanho e formato, e que possui diversas opções de acabamento. Hoje, já são mais de 20 mil sonhos realizados e clientes satisfeitos. E para melhorar ainda mais esse cenário, desenvolveram outros dois serviços diferentes. A Solazer Shop, ela surgiu de uma necessidade que a gente já vinha identificando já na Solazer Piscinas, que é de atender os nossos clientes da Solazer após a construção das piscinas dele, seja numa eventual troca de equipamentos ou na aquisição de novos equipamentos para a piscina dele, uma cascata, por exemplo, e também na manutenção da piscina dele, que ocorre periodicamente com produtos químicos, cloro, algicida, essas coisas para tratamento da água. Em 1993, adquiriram uma área onde funcionou a antiga loja, e agora ocupam um espaço de 1.500 metros quadrados, preparado especialmente para receber seus clientes. Ambiente projetado para ajudar na melhor escolha. Agora em 2019, nós construímos uma nova sede, um lugar mais aconchegante, mais moderno, bem acolhedor, porque os nossos clientes merecem. Além disso, a empresa também trabalha com sistema de energia fotovoltaica, com uma equipe preparada e capacitada para cuidar de cada detalhe. O cliente colocando esse sistema fotovoltaico, que tem uma garantia de 25 anos e durabilidade também, ele vai poder passar 25 anos sem pagar energia elétrica. Isso é muito bom, né? Seja na entrega final da piscina em vinil ou em concreto armado, na facilidade e agilidade no atendimento e manutenção, seja no auxílio para produzir energia, a Solazer está preparada para empregar o que há de mais moderno aos seus clientes. Os benefícios para o cliente de ter todas essas soluções dentro de um grupo só, acho que primeiramente é a comodidade, a agilidade que tem o atendimento pela internet. E a segurança também, que é você ter todas as soluções dentro de um grupo só, que é a Solazer Piscinas. O Mundo Empresarial faz agora um breve intervalo, mas eu volto em instantes com novas histórias de sucesso. Não saia do mundo!